Estudion, sua análise da estreia do Gala após 26 anos Placar de 2x0 aqui no Estádio do Café contra a Portuguesa Nessa estreia da terceira divisão É, o jogo, se eu falar pra você que eu gostei, eu não gostei não Pelo potencial da nossa equipe Se perdemos em certo momento da partida, né? Poder de fogo nosso também, eu achei que não funcionou também Muito pouco, né? Muita pouca finalização Mas é início de campeonato, né? O importante é a gente estrear com a vitória Agora nós temos, quer dizer, não tem tempo nenhum de treino Já joga na quarta, né? Mas agora a gente já tem a liberação dos outros jogadores Que não estiveram participando desse jogo São jogadores que a gente conhece Sabe do potencial, da qualidade, do jeito que eles jogam Então vai facilitar mais o nosso trabalho Pelo certeza, parabéns pela vitória Obrigado Obrigado Obrigado